Junta-se em direto a este jornal, via Zoom, Tiago Pereira, coordenador do Gabinete de Crise Covid-19, da Ordem dos Psicólogos. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Nós depositámos, nós enquanto sociedade, muita esperança neste ano de 2020. O ano da pandemia de 2020 tinha ficado para trás, mas eis que em janeiro os números pioram, há mais casos, há mais mortes, somos todos mandados para casa novamente. Presidente, que impacto é que isto tem na saúde mental dos portugueses, depois de um ano terrível como aquele que tivemos em 2020? Boa tarde, Marisa. Antes de mais, agradeço-lhe, mesmo que comece com esse ponto, porque eu creio que é bastante importante que nós nos lembremos sempre que resistimos a 2020, e isso é um excelente indicador para aquilo que nós estamos agora a vivenciar. Mas é importante também que tenhamos consciência, que um bocadinho ao contrário daquilo que aconteceu com este segundo dever de recolhimento obrigatório, quando se gerou alguma perceção no espaço público que as pessoas poderiam não estar a aderir às recomendações, e os dados acabaram por não confirmar isso, com uma descida muito significativa, quer dos casos, quer das consequências dos casos, nomeadamente dos internamentos, quer em enfermaria, quer em unidades de cuidados intensivos. A perceção que nós temos, que eu tenho, que a Marisa tem, que quem nos segue tem, de olhar à nossa volta e vermos pessoas amigas, pessoas familiares, colegas de trabalho em elevado sofrimento psicológico, é muito confirmada pelos dados que estão a ser recolhidos, não apenas em Portugal, mas também em Portugal e no resto do mundo. E embora nós não conhecêssemos muito sobre uma situação como aquela que nós vivemos, que é absolutamente única, já seria esperado que assim fosse, ou seja, que existisse um agravamento daquilo que são as situações e os problemas e as dificuldades de saúde psicológica e de saúde mental, e que essencialmente esse agravamento incidisse maioritariamente na população já com certas vulnerabilidades, ou seja, pessoas que já tinham, por exemplo, problemas prévios, ou pessoas que vivem em situações de maior precariedade, exclusão, ou situações de desemprego, mas também em pessoas que contactam mais diretamente com aquilo que são as consequências da situação que vivemos. E aqui falo, por exemplo, dos profissionais de primeira linha, profissionais de saúde, mas também de outras estruturas, das pessoas que neste processo vivenciaram lutos e perdas, e por exemplo, do grupo operacional das mulheres que está a ser mais impactada com questões que se relacionam, por exemplo, com a conciliação daquilo que é a vida pessoal, a vida familiar e a vida laboral. Em todo o caso, é importante que nós tenhamos bem presente e que façamos esta nota de que isto não faz com que as pessoas sejam particularmente ou mais fracas do que as outras, ou tenham menos capacidade para lidar com esta situação. Isto resulta exclusivamente de uma grande sobrecarga que esta incerteza que nós vivemos traz e das condições, digamos assim, de pré-pandemia que as pessoas e que o nosso país já tinha relativamente a esta situação. Tiago, como é que nós podemos dar resposta a estes problemas ao nível de saúde mental e há aqueles que ainda vão existir, fruto daquilo que temos estado a falar desde que iniciámos esta nossa conversa. E queria também que falasse neste âmbito do serviço de aconselhamento que existe através do número da linha SNS24, que a Ordem dos Psicólogos ajudou a construir. Efetivamente, a Ordem dos Psicólogos, em abril, em conjunto com os serviços partilhados do Ministério da Saúde e com a Fundação Carlos de Colubem, que desenvolveu, ou apoio, o desenvolvimento e a disponibilização deste serviço de aconselhamento psicológico. De facto, é uma intervenção baseada em evidência científica, um aconselhamento psicológico breve, que é muito importante e que serve um propósito relevante nesta matéria, em particular junto de pessoas que manifestam desconforto relacionado com o desespero, com a ansiedade e com o stress, apoiando naquilo que é a validação dos sentimentos, na gestão das emoções, numa procura de uma promoção de uma maior segurança, de controle e, de certa forma, de alguma resiliência face à situação pela identificação dos recursos, prevenindo-se, dessa forma, o desenvolvimento de problemas futuros. É uma linha, é um serviço que tem chegado a muitas pessoas, já cerca de 70 mil nestes 10 meses e, portanto, também confirma, de certa forma, que as pessoas, quando têm acesso, quando existe um serviço disponível, procuram-no e, portanto, a ideia de que as pessoas têm um estigma muito elevado relativamente a estes serviços e que isso as impede de os procurar, não é bem a verdadeira, provavelmente muitas vezes não conseguem a ele aceder, mas é um serviço que, de certa forma, funciona, se me permite, esta imagem como uma rotunda, a que nós chegamos e que tem várias saídas, algumas saídas mais para uma dimensão de autocuidado, outras para uma dimensão mais de emergência, que essa ligação também está feita, mas há uma saída muito importante, que seria para os cuidados de saúde primários, que é a saída que está fechada, ou seja, para uma permissão de um acompanhamento em algumas situações que seria importante de uma forma mais continuada e mais regular e que, de facto, bate na insuficiência daquilo que é a resposta nos cuidados de saúde primários. Eu já li algumas entrevistas que o Tiago deu e uma das frases que chamam a atenção é aquela em que o Tiago diz que, para recuperarmos a economia, depois de tudo isto passar, não podemos esquecer e, aliás, isso só vai acontecer se recuperarmos também as pessoas. Na prática, isso significa o quê? Bom, na prática, isso significa que, de facto, o plano que agora está em consulta pública na sua versão final, a chamada Bazuca, Plano de Recuperação e Resiliência, seja efetivamente um plano de recuperação, mas também de resiliência. Se não vejamos, os problemas que nós estamos aqui a assinalar nas dimensões da saúde psicológica não são de hoje. Estes problemas vêm pré-pandemia. Nós somos um país ainda com uma baixa iliteracia, com fenómenos gravíssimos de pobreza, precariedade e desemprego, que têm um impacto significativo naquilo que é as dimensões da ansiedade, do stress e também da depressão. Temos um país com um forte isolamento e ainda sinais muito claros de solidão e há, de facto, um acesso muito dificultado àquilo que são serviços de psicologia. E, desse ponto de vista, este agravamento só tenderá a piorar esta situação. Nenhum destes indicadores vai melhorar com a pandemia, talvez a iliteracia, esperemos, porque as pessoas estão mais conscientes deste problema. E, se nós olharmos, se me permite, há, de facto, melhorias a assinalar. O Serviço de Aconselhamento Psicológico é uma delas. Houve um reforço significativo dos psicólogos nas escolas, também devemos assinalar. Mas há aqui duas áreas que são absolutamente sintomáticas, do meu ponto de vista, e simbólicas. A primeira é até caricata, porque nós temos, por exemplo, ocorrer, desde o Orçamento de Estado de 2018, um processo para a contratação de 40 psicólogos para os cuidados de saúde primários. 40, não são mil, nem quatrocentos, nem cem, são 40, com um contingente que, neste momento, são 250 psicólogos, um psicólogo para cada 40 mil habitantes. E, a semana passada, numa entrevista, numa conferência de imprensa, a Senhora Ministra da Saúde dizia que uma das dificuldades para se cumprir, passados dois anos e meio, esta contratação, porque o concurso ainda decorre, tinha que ver com a pandemia. Repare, a pandemia dificulta um processo de contratação de psicólogos, de 40 psicólogos, que decorre há dois anos e meio. Bom, se uma pandemia com estas consequências dificulta um processo desta natureza, eu não sei como é que ele poderá ser, de facto, mais rapidamente resolvido. E, depois, um segundo ponto também é muito paradigmático, que tem que ver, de facto, com o plano de recuperação e resiliência, que, na componente da saúde mental, é um plano exclusivamente de recuperação, porque a verba que é alocada à dimensão da saúde mental, que é uma verba importante e necessária, é alocada, claramente, àquilo que é o trabalho com a população com doença mental, que é um trabalho com uma população importante, mas que representa 3, 4, 5% da população portuguesa, desse ponto de vista, em termos daquela que é a intervenção. E não cobre a restante população. E isto não cobre também, de facto, aquilo que é o conceito de saúde mental. A saúde mental não é apenas a ausência de doença mental, a saúde mental é a capacidade que as pessoas têm de sentir bem-estar, de sentir alguma plenitude da vida, de ter alguma capacidade para cumprir aquilo que são objetivos e propósitos da sua vida, e dessa forma também terem competências para, de uma forma mais resiliente, se adaptarem aos seus acontecimentos de vida. E isso faz-se, do ponto de vista do investimento na promoção e no desenvolvimento das pessoas, que acontece ao longo de todo o ciclo de vida, e que acontece normalmente contingente às situações mais problemáticas. Ou seja, nas crianças acontece com o reforço daquilo que são os recursos que há nesta área, nas escolas, na idade dos jovens nas universidades, nos adultos, na idade adulta, com o reforço deste trabalho nas comunidades e nos locais de trabalho, e nas pessoas mais, nos adultos mais velhos, com o reforço deste trabalho nas estruturas residenciais, por exemplo. E, portanto, na sua análise, anda aqui um longo caminho a percorrer para conseguir dar resposta a todos os que procuram o âmbito da saúde mental. Tiago Pereira, agradeço mais uma vez esta análise que deixou neste Jornal das 5 Notícias, coordenador do Gabinete de Crise Covid-19 da Ordem dos Psicólogos.